Vidro aberto, outro com vidro aberto e assim vai. Pode procurar um ônibus coletivo em Campo Grande com ar-condicionado que você não vai achar. Não existe, eu não vi nenhum até agora. Sumiram. E já faz mais de dois anos que eles deixaram de circular. Os ônibus com ar-condicionado deixaram de circular por causa da pandemia, justamente para ventilar mais dentro do veículo. Porém, já teve uma flexibilização das normas de segurança. Tanto é que nem é necessário mais usar a máscara de proteção dentro dos coletivos. A Geisa pega ônibus quase todo dia e sente falta de um ar mais fresquinho. Para ter um valor da passagem mesmo, para o povo estiver satisfeito, tem que ter mais ônibus e ar-condicionado. Os passageiros estão torcendo para o retorno dos chamados fresquinhos, os ônibus com ar-condicionado. A pessoa entra dentro do ônibus, às vezes tem problema de saúde, outras passam mal. Cheio de gente, tem um calor de ninguém que entra. Antes da pandemia, eram 14 ônibus que circulavam na região central de Campo Grande com ar-condicionado. Já está na hora de voltar, inclusive agora já está vindo a época de calor intenso, aí complica para a gente.